Eu sou o Dré Sorriso Ei você que já fez projeto social comigo Tá trampando, tá encando ou já tem filho Ande no trilho, trilhe a vida Faça um filme dela, não só um trailer É, desde menor, canela cinza Correndo pelas esquinas, centro e a cintra Era o pico, pouco pra entender A casa ensina, a rua retifica Olhou no lance, pra não perder muita cultura Mudeca traca, eu passo porque posso Voltei pra escola, mas pra dar aula Ensinar pra molecada Sair da bolha, pra não entrar na jaula É que a arte faz pensar, clichê Mas sinto ele dizer, se você nunca questionar Nunca vai entender o porquê O exemplo é vivo O que custa mais Uma bala ou um livro